Nossa, eu realmente sou muito baixinha, Rafa. Não é? Olha aquilo ali. Você é muito encanada, né? Olha isso aqui. A gente tem tipo... 23 centímetros. Meio metro de diferença. O carinha que tá aqui do meu lado, vocês já conhecem, que é o Rafa da Levante. Ele já veio outra vez aqui no canal e trouxe a ação de Itaú pra gente. Explicou por que ela poderia ser boa pra gente colocar na nossa carteira ou não. E hoje ele vai trazer outra ação, né, Rafa? É isso aí. Pois é. Antes da gente falar dessa ação, eu já vou pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal, deixarem o seu like, que é muito importante pra mim, ok? Rafa, antes da gente falar da ação, agora que as pessoas já se inscreveram e já deram o seu like, a gente precisa contextualizar o cenário que essa empresa se encontra. Eu já fiz um vídeo aqui no canal que eu falei um pouquinho do setor de varejo, então aí já tem uma dica que é uma ação do varejo. E a gente precisa entender como que tá esse setor hoje na nossa economia, no nosso país. Vamos lá, Bia. São quatro pontos, né? Na economia brasileira, principalmente no setor de varejo, que me deixam muito otimista com esse case. O primeiro deles, inflação baixa. Ok. O Brasil vive uma inflação abaixo do centro da meta. Ela tá na casa de 4%. Deveria estar abaixo ainda, se não fosse a paralisação da economia em maio, né? E a inflação está sob controle. A gente não tem risco de a inflação sair do controle ou começar a crescer de forma acelerada. Então, isso é um ponto positivo que ajuda principalmente as classes mais baixas, né? CDE. A inflação corrompe o valor de compra das pessoas. Quando a inflação tá sob controle, isso é bom. Ajuda a sociedade. E essa parte do varejo, então, que a gente tá falando, ela também tá ligada à questão do ciclo do mercado, né? Também tem vídeo sobre isso aqui no canal, que a gente falou um pouquinho sobre os períodos de recessão que a gente passou e que talvez agora a gente esteja num período de recuperação, é isso mesmo? Exato. A economia brasileira é cíclica, né? Então, a gente vê anos de crescimento e aí depois a gente entra numa recessão, né? O que aconteceu nos últimos anos foi a queda da economia, né? A gente teve 2015, 2016, o PIB caindo 3,5% em cada ano. Em 2017, a gente começou a retomar. Em 2018, começou muito bem, né? Depois teve a greve, mas é um ano assim que vai crescer entre 1,5% e 2%. Deveria ser mais. Então, a gente tá num ciclo de retomada. Independente de política, as coisas estão pro rumo da melhora econômica. Você acha que a gente só não bateu asa ainda e voou talvez pelas incertezas das eleições ou não tem nada a ver? É porque realmente essa retomada vai ser devagarinho, ano a ano? É pelas retomadas das eleições. Eu acho que assim, as eleições definiriam muitas coisas. Se a gente tiver um presidente reformista, a gente deve voar nos próximos anos. Também tem a questão de juros, né, Rafa? Sim, a gente vive hoje uma taxa básica de juros, a menor da história, e ela vai se manter baixa por um período médio de tempo. Então, assim, isso ajuda muito o consumo, né? As pessoas que financiam, o conjunto baixo é muito mais fácil. Outro ponto é, pros poupadores, né, o custo de oportunidade de investir é menor, né? Então, as pessoas estão mais propensas a consumir. Então, isso ajuda a economia como um todo e principalmente o varejo. E nós também da renda variável, né, ajuda a gente um pouquinho, né? Pelo menos as pessoas acabam olhando com mais carinho pra bolsa de valores e pra renda variável com essa taxa de juros baixa, né? A mamata da renda fixa acabou, né? É, então, aí talvez a gente seja beneficiado de alguma maneira assim, né? Exato. E o quarto ponto que você falou... É o desemprego, né? No 2018, a gente viu geração positiva de emprego, mais 400 mil postos de trabalho. Então, assim, não é uma maravilha, não é que tá gerando uma quantidade gigantesca de emprego, mas são 400 mil postos. E o que mostra é positivo, né? A gente tem uma tendência de melhora. Com isso, mais pessoas voltaram pra economia, podem gastar, podem recuperar a confiança. Com isso, é positivo pro varejo. Muito bom. Rafa, agora sim, a gente pode falar, talvez, da empresa que você vai trazer pra gente, do porquê a gente poderia ter ela na nossa carteira. A empresa que vai conseguir pegar todo esse cenário má e tá exposta ao varejo brasileiro, ao varejo têxtil, é as lojas Renner. Olha, Rafa, Renner, eu acho que eu gostaria de virar sócia na bolsa e parar de gastar um pouquinho nela. Talvez seja uma boa mesmo. Mas me diz, o que que tem de bom nela que te despertou esse interesse nos últimos anos? Bom, vamos lá, né? O que que é as lojas Renner? Todo mundo conhece, né? Mas ninguém sabe, a maioria das pessoas não sabem, que são mais de uma marca, né? Ela tem as lojas Renner, que é a principal marca dela. Ela também tem a Kamikado, que é focada em artigos de casa, mesa, banho. Gastamos também. Sim. E ela tem uma terceira marca que chama Yucon, que é focada na moda jovem. Ok. Então ela tá exposta ao varejo brasileiro de forma de três marcas diferentes pra pegar segmentos diferentes. Ok. Tá. O que que eu gosto nela? Vamos lá. Ponto número um. Ela tem um modelo sólido de negócio, que ajudou muito ela nos últimos anos. E o que que é isso? Ela criou um modelo de roupa, né, de fashion, que chama Fast Fashion. Moda rápida. É, o que que é isso? O que que é Fast Fashion? Antigamente a gente sabe, as coleções, né, nas lojas, né, o quê? Duas, três ao ano. Então assim, se não gostou de uma coleção, ficaria em três meses uma coleção ruim sem vender. Hoje, as lojas ainda conseguem colocar muitas coleções ao mesmo tempo. Então assim... Praticamente toda semana que você vai lá, você vê que tem roupa diferente lá nas araras, né? Exato. Isso, talvez se a pessoa não gostou do que tinha semana passada, ela tem certeza que semana que vem ela vai lá e vai ter chance de encontrar alguma coisa. E aí o ponto, né, Bia? É assim, se eles errarem uma coleção, não tem problema, é muito pouco. Tá. E ao mesmo tempo que eles têm várias ao mesmo tempo, quando você vai na loja, dá uma passada, vai ter sempre algo que vai agradar. Legal. Então isso é bacana. Outro ponto do modelo de negócio deles que é bacana é os estoques, né? Eles criaram um esquema de estoques exclusivo deles, que os estoques não são iguais para todas as lojas. Eles criam estoques personalizados para cada loja. O que ficou essa foto? Olovo. Precisa passar uma graxinha nessa área, esse freio aí, tá? O segundo ponto do modelo de negócio deles que eu gosto bastante é a questão do estoque, né? Como eles gerem estoque. Eles fazem maneiras diferentes para cada loja. Ou seja, uma loja de Chapecó é diferente de uma loja de São Paulo. As pessoas têm gosto diferente, clima diferente. Isso ajuda a vender mais. Claro, isso adequa ao seu público. Ok. A Renner tem um modelo de negócio que funciona muito bem e tem entregado resultados sólidos. nos últimos anos. E Rafa, como que ela tem crescido aí nos últimos anos? Como que ela tem se portado no mercado nos últimos anos? Vamos lá, né? A Renner tem uma resiliência de lucro. Ou seja, mesmo nesse cenário de crise, né? Que a gente passou em 2015, 2016, conseguiu entregar crescimento de lucro. Então, que bom. O positivo mostra a qualidade na execução. Além disso, as lojas Renner têm um plano de expansão muito agressivo. Então, até 2021, eles querem crescer para 875 lojas. Bastante coisa. É bastante coisa, mas é algo que dá para executar. Diferente de uma loja. Não é uma loja de luxo. Sim. Você tem que entrar em mercados específicos. A Renner tem um ticket médio baixo. Não é uma loja de luxo. Então, ela consegue expandir sem dificuldade. Se fosse uma loja de luxo, uma loja de grife, alguma coisa assim, ela tem uma dificuldade na expansão dessa. Mas, dado que não é algo de luxo e um ticket médio alto, ela consegue expandir, sim. Então, ela tem uma geração de caixa forte também. Sim, exatamente. É outro ponto forte dela, né? Ela consegue gerar caixa e tem um... Annes, né? A gente fala dos lucros dela. Tem uma resiliência muito forte. Então, ela gera caixa e, além disso, tem um baixo endividamento. O endividamento das lojas Renner é baixo. Mas, e aí, Rafa? Para as pessoas que ainda estão na dúvida se devem ou não investir em lojas Renner, tem algum outro ponto importante que você queira passar para elas? Bom, vamos lá. É uma empresa que, assim, baixa o endividamento e gerou caixa nos últimos anos. Gera caixa recorrentemente. Então, isso já vem da própria resiliência do lucro dela. Um outro ponto que eu gosto muito é que, dado o mercado digital, ela tratou de se adequar a esse novo mundo. Então, o que ela tem, né? Ela está entrando no e-commerce, né? Vendas online. Sim. O que vai ser o futuro aí do mercado brasileiro. E o outro ponto que é bacana, ela criou uma financeira dela. Ou seja, ela consegue dar crédito para os clientes. Certo. De uma maneira. Foi uma maneira ali na crise, né? A gente viu o crédito reduzir muito e ela conseguia dar crédito para as pessoas comprar. Então, isso ajuda, já dá lucro a essa operação. Então, é bem bacana. Fomenta dos dois lados, né? Ela fomenta um business financeiro e consegue fomentar o business dela de roupa. Muito bom também. Agora eu sei, Rafa, que as pessoas vão pedir dos dividendos. Porque o pessoal aqui do canal gosta de ações com dividendos. Mas eu explico também que tem ações que a gente usa para, sim, ganhar com dividendos e outras a gente pensa na valorização. Qual é o caso de lojas Renner? Exatamente. É um caso de valorização. Ela está focado em expansão, né? Quando a gente fala muito de... Ah, ela vai crescer o número de lojas substancialmente nos próximos anos. Ela vai usar esse dinheiro para reinvestir. Então, esse é um ponto. Quando é dividendos, é geralmente uma empresa mais madura, né? Ok. Ela não paga, então, bons dividendos. Ela vai pagar o mínimo ali, pelo 1,5 e 2. Tá, entendi. Então, a gente tem que pensar realmente na valorização. Mas e aí, Rafa? Ok, a gente já passou várias informações de lojas Renner. Tem mais alguma coisa que seja bem importante para as pessoas saberem? Bom, vamos lá. Tudo isso que eu falei, em muito mais detalhes, está no relatório que eu fiz especialmente para o canal da B. Essa é a parte mais importante, gente. O relatório que o Rafa fez vai estar no link aqui embaixo, né? Rafa, a gente vai deixar o link, como da outra vez, para vocês darem uma olhadinha em tudo que a gente falou, em todos os dados que o Rafa falou. Todos os pontos. Então, vocês vão lá, se cadastram e recebam esses relatórios, né, Rafa? E se vocês tiverem alguma dúvida, então, vocês podem deixar nos comentários aqui embaixo, né? É isso aí. Pessoal, até a próxima. Um beijo. Até, pessoal. Tchau. 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 Tchau.